Connect your music, Rizzling Entertainment, só novidade No quarto, de facto, gravata Mão suegue privado, fosse um comissário Meu rap é um cargo, sou um viciado Não me provoca, vou soltar a minha boca Fungi, vó, dá muda de rota Muito louco, tô a fazer e patota Não canto com um idiota Volta, está tudo nessa força pouca Muito louco, não compara Tiro, dá, tirar a arma Fica de cama, não dispara Tua dama, tá na crack Vinte, um rap, já sou crack Muito louco, não me inveja Já tô falando dessa merda Por favor, vai na igreja Tantas palavras, tipo dicionário Pãozando, contigo, sou um visionário Louco, 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 eu não tô bem Yeah, yeah, yeah Tô por ti a vibe como os wens Muito f*** Louco, 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 eu não tô bem Muito f***, nigga Tô com todos os niggas, tô se bem Tô se bem, não Na chegada, deixa rap Preocupado, meu silêncio Leva todo teu grupinho Mane, 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 está na minha mão Nigga, divido com todos os meus irmãos Tô no banco, arrastado e multidão YF é uma grande união Já não falo, já não falo, só faço Caso bife, nigga, sou um derrolo Porque no make, tô acusador Todos camos, então fica em vapor Vejo o grupo e a pedi, por favor Entro no boda, tipo, sou famoso Deixa deixar esse rap nervoso Só que preto, tipo, sou iluminante Enfrenta meu grupo, nigga, vai rir Estou aviso com a cá Quando estou no game, mato qualquer rap O que eu faço é suicídio Não é nada de medo Só quero dinheiro Só foda, juízo Já pode, juízo Causa prejuízo Dinheiro Só foda, juízo Já pode, juízo Causa prejuízo Causa prejuízo Loco, 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 eu não tô bem Yeah, yeah, yeah Tô com ti, a vibe é como os rins Muito foda Loco, 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 eu não tô bem Muito foda, nigga Tô com todos os niggas, tô se bem Bem, não Loco, 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 eu não tô bem Yeah, yeah, yeah Tô com ti, a vibe é como os rins Muito foda Loco, 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 eu não tô bem Muito foda, nigga Tô com todos os niggas, tô se bem Bem, não Só pausou pra tá com todos os meus niggas Só vejo tua dama, nigga, liga Quero pausar com todos os meus niggas Sentado no Porsche, no banco de frente, no rapper, nigga Agora só um atalho, retalho, esses niggas pausam nas semalhas Tua rima é bem podre, nigga, as perdidas do compasso Dispaço, lipaço, tua dama, nigga, que nunca tem espaço Nigga, sou um gajo, nigga, muito fixe Essas cota gritam, puta fixe Tua dama, nigga, é uma bela Paso pela, nigga, numa série Pasado com a Newton na minha banda Minha rima bate, nigga, em qualquer banda Uso o gosto que te completo Quede, filho, já no meu pescoço Filho, lanesa na minha posse Eu tô no boda, não chateio, nigga Eu tô de louco, não chateio, nigga Rapo, louco, louco, eu não tô bem Tá curtir a vibe como os wez Loco, louco, louco, eu não tô bem Tô com todos, nigga, eu tô se bem Rizle Entertainment, só novidade Tch